E vamos para os momentos mais chibatas da décima rodada do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. É, João, a cada rodada as coisas pioram. O que é que tá acontecendo? É os times que estão ruins demais, Chico. Até os que estão lá em cima faz cagada. Pois vamos simbora trabalhar. Meio gripado, João. O que o povo quer ver é resenha. E o Corinthians já vem derrapando. A sorte é que Cássio tirou com o queixo. Se fosse com o queixo, tinha estourado a bola, João. E aí começa a sessão Pereira Vírus. É entregada atrás de entregada. O infectado da vez foi Adson, do Corinthians. Pois é. E o prejuízo foi grande. Gol do Cuiabá. Ah, promessa sem jeito. E por falar em Pereira Vírus, o próprio entregou mais um gol. E o prejuízo aí ainda foi maior, porque o Urubu perdeu justamente com esse gol. Esse aí, coitado, já tá em fase terminal da doença. Ei, Laiá. E pra completar o vexame, Vitinho quase gol. Ficou no quase de novo, Chico. Esse aí a gente já tá acostumado. E as entregadas continuam. Claro, Chico. Esse vírus se espalha mais ligeiro que peide no ar-condicionado. E esse pé torto. Esse povo precisa se benzer. Só não venha com história de querer bezer em latim. Boa foi essa bizonhada de muriqui. E ninguém sabia o que ele quis fazer. O gol, né, João? Claro, né, Chico? Eita, agora essa vai ficar pra história, né, Fábio? É, e o vingador não perdoa. Oh, que esmaga. A sorte dele é que meteram penha no galo, senão ia feder pro lado dele. Eita, que esse Fluminense tava mais gentil que vendedor na inauguração de loja. E o galão aproveita de novo a lezeira pra dar prejuízo. É, mas a sorte desses infectados é que o time meteu cinco e ganhou folgado. E aqui foi aquela velha entortada clássica. O jogador do Santos pisou com força no rabo do bichinho. E teve um prejuízo grande. O gol de empate do Inter. E olha esse passe como foi consciente, Chico. Ó pra isso. O caba furou o passe, mas acabou dando mais certo do que se ele tivesse acertado. Ah, povo doido. E essa foi a famosa EAD. Entrega à distância. E deu prejuízo? Deu com força. O Juventude acabou perdendo pro furacão. Agora esse foi o lance mais doido da rodada. Olha essa fogueira que o zagueiro deu pro goleiro. Tá doido, macho. Agora uma coisa que eu nunca vi. É dar carrinho dando cambalhota. Pior foi a vergonha. Ele não quis mais nem jogar depois disso, Chico. Tem mais entregada? Tem sim, senhor. Não tem jeito pra esse povo não, Chico. O futebol brasileiro tá se acabando nessa doença. É, a CBF vai ter que montar um hospital de campanha pra tratar esse povo. Deixe um like nesse vídeo e assista esse outro com os piores momentos da oitava rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí. Tchau. 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 Obrigado.